Deixa eu te dizer na prática o que eu acho, como é que eu vejo, o que é portfólio. Portfólio nada mais é do que o resumo dos seus melhores trabalhos. Pronto. Como você vai disponibilizar esse resumo, aí depende, é o que a gente vai discutir aqui. Se vai ser no Instagram, se vai ser num PDF, se vai ser num site, se vai ser numa plataforma de portfólios. Então, tira agora o formato. Não é a parte da casca, da fruta, em si o conteúdo que está dentro. Portfólio é isso. É você mostrar os seus melhores trabalhos. É você mostrar a sua habilidade. É você mostrar aquilo que você consegue fazer de forma técnica e até mesmo mostrar alguns resultados que não são tão tangíveis. Por exemplo, não é necessariamente um portfólio você mostrar só aquela parte técnica que você sabe fazer. Se você sabe fazer um bom 3D, se você sabe editar um bom vídeo, se você sabe, por exemplo, fazer um bom carrossel no Canva. Enfim, todas as partes técnicas. Sim, 90% do portfólio se dedica a essa parte técnica. Mas quando uma pessoa está te contratando, talvez, se ela está vendo outros portfólios, outras vitrines digitais de outras pessoas, talvez, se você mostrar um pouquinho a mais do seu portfólio, que a gente vai ver aqui nessa aula, você pode, esses 10% a mais, esses 5% a mais, do além do técnico, você certamente pode ter mais resultado com o seu portfólio. Então, em resumo, tirando tudo isso daqui, é uma coleção de todo o trabalho em andamento na organização relacionada ao alcance dos objetivos do negócio. Na prática, em outras palavras, coleção de todo o trabalho, que pode ser um trabalho finalizado ou trabalho em andamento. Essa é a primeira dica que eu quero dar para você. Esqueça, esqueça, esqueça esse negócio de que portfólio só serve para trabalhos prontos, só para aquele cliente que eu tenho. Não, você pode fazer um portfólio de trabalhos em andamento. Você pode fazer um portfólio de trabalhos que nem foram para o ar, de clientes inexistentes, de clientes fictícios. Ah, Diego, mas isso não é mentira? Não, não é mentira. Você está mostrando o seu trabalho. Mesmo que não exista aquele cliente, você pode mostrar o que você faz de forma técnica, como você monta determinada imagem visual. Você pode fazer isso. Então, o portfólio pode te ajudar a ser um laboratório criativo para você. E você pode postar isso, tá? Por duas razões. Primeiro, o cliente que vai ver o seu portfólio, a pessoa que vai ver o seu portfólio, vai se encantar se você fez um bom trabalho. Segundo, muito provavelmente ele nem vai pesquisar esse cliente que você teoricamente criou, que teoricamente é fake. E outra, é aceitável dentro dos trabalhos digitais, do trabalho de design. Eu já fiz muito portfólio para treinar, para que eu testasse as minhas habilidades, para que eu testasse as minhas capacidades, para clientes que nunca existiram. E eu postei isso. Por quê? As pessoas que viram o portfólio, caramba, você sabe fazer isso daí, que legal, tal, não sei o quê. Poxa, eu quero também. É só isso que as pessoas estão interessadas. Então, primeira coisa que explode a tua cabeça. Para de achar que você precisa de clientes para montar o seu portfólio. Você não precisa. Ou você senta a bunda na cadeira e faz o trabalho, e cria algo do absoluto zero. Ou então, cria um cliente fake para você treinar, para você ser habilidoso naquilo que você faz. Ou você vai ficar toda hora chupando o dedo, e vai falar que o mercado não te aceita, que você não consegue vender, que você não consegue fazer nada. Então, para com isso. Tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.